E aí galera que acompanha meu canal, tudo de boa com vocês rapaziada? Aqui tá tudo de boa, aqui quem fala é o Prete Pesca Trazer um videozão bacana, hoje um videozão de como dar um nó no manzol, fazer um nó certo aí Tá cansado de passar raiva aí, vai lá dar um nó, tá pescando na hora que pega o peixe Volta só a linha, solta sem manzol É complicado, já passei por essa situação já, eu sei como é que é Mas isso aí, vou ensinar vocês hoje aí como poder fazer dar um nó aí certinho aí, tá? Um nó que não escape Então, eu tô com o anzol, vou tá utilizando a cordinha aqui pra poder mostrar pra poder ficar um pouco mais fácil pra vocês É bem simples, não tem frescura, não tem erro nenhum Vai passar a cordinha por dentro do anzol aqui, ó Passou por dentro do anzol, dá um espacinho legal Ó, vai pegar esse dedo aqui, ó, jogar a linha por cima No caso eu silenciei a linha, certo? Ó, então eu joguei a linha por cima Puxei a ponta pra baixo aqui Travei com o outro dedo aqui, ó Tá? Vou pegar essa ponta aqui que sobrou agora Vou segurar aqui a parte de cima que tá as duas pontas Vou pegar a parte de baixo aqui e vou dar 4, 5 voltas, ó 1, 2, 3, 4, 5 voltas, correto? Aqui em cima eu tô segurando Se eu soltar agora, virou uma argolinha Se você ver aqui tem uma argolinha, ó Essa ponta que sobrou da linha, vocês vão pegar e passar nessa argolinha aqui, ó Passa na argolinha, só segurar a argolinha aqui, ó Pra cima, ó Tá vendo como ficou, ó Dessa maneira aqui Então vocês vão pegar agora e puxar Esse é o nó que quanto mais você puxar a linha, mais ele vai apertar, ó Então vai puxar aqui, apertou, ó Jamais vai escapar Então esse aí é um nó bem fácil pra vocês fazerem aí Nó pra quem tá começando a aprender a pescar aí Quem já pesca, tá acostumado a fazer outro nó É um nó que nunca escapou, nunca deixou eu na mão É um nó bacana pra vocês fazerem aí Claro, existe muitos outros tipos de nó de pesca Mas esse daqui hoje pra mim é o mais fácil e o mais resistente, ó Pode puxar de maneira alguma e ele vai escapar, tá? Eu vou fazer com a linha aqui agora pra vocês verem como que fica Pra vocês verem que é mais fácil Então vou mostrar agora pra vocês como é que fica na linha Vou passar a linha, mesma coisa, por dentro do anzol Ó, deixar um espaço legal, ó Por dentro do anzol Vou travar as duas pontas, ó Então tá aqui, ó Travei A ponta que sobrou da linha Vou jogar por baixo, certo? Ó E vou dar cinco voltinhas em volta aqui Então vou lá, ó Um Dois Três Quatro Cinco voltinhas, correto? Aqui em cima onde eu tô com o dedo Às vezes pode ver que formou uma argolinha, ó Vou soltar aqui e formou uma argolinha Vai pegar a ponta que sobrou da linha Passar por dentro da argolinha aqui, ó Passei por dentro da argola Agora é só puxar, ó Pega a pontinha aqui Puxa pra cima Mesma coisa, ó Quanto mais você puxar Mais ele vai apertar, ó Perceba, ó Quanto mais eu puxo Mais o nó vai fechando Mais vai fechando, fechando Até que chega lá embaixo Então é o nó que você pode puxar, ó Ó Não vai rebentar de maneira alguma Vou cortar a parte que sobrou Da linha aqui agora Vou deixar bem rente, ó O pessoal fala que a linha muito rente Ele escapa, ó Perceba, ó Você pode puxar aqui, ó Ele não vai escapar E dá uma olhada no acabamentinho Como é que fica, ó Fica bem bacana Então se você gostou do vídeo Já deixa aquele likezão aí Pra não perder nenhum videozinho Tamo quase com a pesca aberta aí Primeiro de março aí Falta pouquinho tempo mesmo Se Deus quiser aí Abençoar todo mundo Que faça uma ótima pescaria aí E vamos prosseguir nos vídeos aí Então se você gostou Esse aí é mais um reviewzinho aí De como fazer um nó de pesca aí Pra você pescar na sua pescaria aí E não passar raiva Até a próxima, pessoal